O Congresso Mundo Novo acontecerá pela primeira vez em Teresina e é promovido pela comunidade católica Shalom. A gente vai saber um pouco mais sobre o Congresso com o psicólogo Kelvio Silva. Boa tarde, Kelvio. Boa tarde. Então fala pra gente qual é o objetivo desse Congresso. A primeira vez que Teresina recebe esse Congresso que está em sua 11ª edição. O objetivo do Congresso é oferecer um encontro para todos os profissionais brasileiros. É um encontro nacional. Então virão profissionais de todo o país para pensar esse tema, que é o tema do Congresso. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Então o objetivo é atingir esses profissionais que são cristãos no mundo católico brasileiro. Serão profissionais de diversas áreas? Sim. A gente entende, a comunidade católica Shalom compreende, que os profissionais têm uma grande contribuição na construção de um mundo novo. Então esse evento é voltado para todos os profissionais. Então você que é profissional, você pode participar desse evento. Por que a escolha desse tema? A gente entende que todos nós buscamos muitas coisas na vida. A gente busca um bom trabalho, a gente busca a felicidade das nossas relações. Mas esse tema vai voltar para aquilo que não passa. Então aquilo que tem um grande valor, mas tem um valor de eternidade. Então nós compreendemos que o mundo não é só aqui. Então a gente constrói aqui esse mundo novo que ele desemboca na eternidade. Então por isso que a gente pensou esse tema. Aiteki, o objetivo do Congresso é proporcionar os profissionais de aprofundamento espiritual. Temos com relação homem versus trabalho, sentido de vida e missão pessoal. Como psicólogo, qual é a visão que você tem desse tema? Homem versus trabalho. O homem tem se distanciado um pouco da, digamos assim, da missão do que é o trabalho, da missão da sua profissão, esse é também um dos objetivos desse Congresso. André, o trabalho tem uma função central na nossa sociedade e na vida das pessoas. Não apenas o trabalho remunerado, não apenas o trabalho que envolve dinheiro, mas o trabalho é uma das formas que nós temos mais altas de construir o mundo. Então é a nossa forma de colaborar com a construção do mundo. Com o nosso trabalho, nós podemos, nessa primeira via, construir o mundo, mas não só o mundo, a gente se constrói. Então aí existe uma relação de trabalho e adoecimento, trabalho e promoção da saúde, trabalho e promoção da dignidade humana. Então o trabalho tem essa função que é central. E a gente vai olhar para essa realidade do trabalho, para essa categoria do trabalho, a partir do ensinamento da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja Católica, que é uma riqueza que a gente pode mergulhar. Então o Congresso vai acontecer dia 3 e 4, no próximo mês, em junho. Fala um pouco da programação. O que as pessoas podem esperar do Congresso? O Congresso vai ser nesse próximo final de semana, então se inscreve logo, tenha pressa em se inscrever. E ele vai começar no sábado à tarde. Então você pode conferir toda a programação, a gente vai divulgar aqui nas nossas redes sociais. E lá você vai tanto conseguir se inscrever, como também visualizar a programação, os temas, quem vai estar desenvolvendo os temas. Então a gente tem convidados excelentes para desenvolver cada uma das temáticas. Então, para quem quiser participar, é só acessar o Instagram, arroba PMN, PMN, Shalom Teresina. Você pode também acessar o Instagram da própria Shalom, Shalom Teresina, né? Shalom Teresina. E você pode obter todas as informações a respeito das inscrições, que encerram quando? No primeiro dia. Então as inscrições vão até o dia 3. Mas a gente tem poucas vagas, então é importante que você se inscreva logo, porque está no finalzinho já e você precisa garantir a presença nesse evento maravilhoso. Então é só mandar um direct lá para o Instagram da Shalom, repetindo, PMN, Shalom Teresina ou Shalom Teresina, para obter todas as informações. Então, Kelvin, muito obrigado pela entrevista, obrigado por trazer para a gente esse evento que promete ser grandioso e importante para os nossos profissionais. Eu espero você lá, todos vocês lá. Muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde. 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 Boa tarde.